E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste delicioso canal. Chester aqui, Apex Legends, novamente com mais conteúdo da Season 21. Desta vez pra gente conversar um pouco sobre a situação do modo solo do game. O modo de tempo limitado e o que a gente consegue tirar como reflexão de tudo isso. Eu decidi esperar um pouco pra trazer esse vídeo mais opinativo, porque assim daria tempo de todo mundo já testar, se acostumar e aproveitar bem a experiência dos solos. Tanto pra coisas boas, quanto pra coisas não tão boas assim. Nessa terça-feira a gente vai ter a marca de três semanas desde o início da nova temporada Desordem, que não está assim tão mais nova e tão mais fresca. O que significa também que os solos ainda terá mais três semanas de duração. No próprio jogo você consegue ver quando que o modo solo, ou o modo de tempo limitado dos solos encerra, visto que a gente teria ele por um pouco mais de um mês e meio ali, contando os dias certinho. Tempo mais que o suficiente pra boa parte do pessoal que joga o Apex ter uma conclusão própria a respeito, assim como eu já tenho a minha formada e quero aqui trocar uma boa ideia com vocês. Vale lembrar que amanhã também marca a primeira semana do lançamento do X Defiant, eu tô trazendo bastante conteúdo pra ajudar o pessoal que tá se aventurando e gostando. Eu recomendo muito você dar uma chance, ao menos, porque assim como eu, você pode se surpreender, especialmente se tu quer treinar a sua habilidade de raciocínio rápido e a sua gun skill. Eu sei que são jogos diferentes, mas vale muito a pena a sua experiência, beleza? Solos do Apex Legends. Eu acho que a experiência deste modo deixou bem claro algumas coisas que serviram pra provar por A mais B pra nossa comunidade, né, pra gente que é jogador, do que funciona e o que não funciona tão bem no Apex. Se eu tivesse que resumir como está sendo o Solos pra grande maioria dos players e o que a comunidade tem reportado em fóruns, em Discord da vida, onde esse pessoal se reúne pra comentar e argumentar, eu diria que ou você ama de paixão, como talvez a melhor coisa que a Respawn já trouxe no quesito de modos de tempo limitado, ou você odeia, porque você não acha justo que o Solos só tenha tryhard, que os lobbies estão mega difíceis e você prefere voltar pro Trios porque lá existe um matchmaking pra te parear com pessoas do seu nível. E isso a gente não tá falando de pessoas mais experientes ou jogadores melhores, nem de menos experientes e jogadores piores. Tem que ficar claro que a preferência geral e o que divide opinião referente aos Solos engloba todos os tipos de jogadores. Uma coisa que pra mim ficou bastante claro com o Solos, que inclusive eu já adotava como um conceito não experiente, pois não consigo levar em consideração o solo lá de 2019, a gente tem que deixar o que aconteceu em 2019 em 2019 porque não é mais o mesmo Apex, é que definitivamente o Apex Legends não consegue manter uma boa experiência de jogo com o modo solo, ele não nasceu pro modo solo. Parece estranho quando você pensa que o Solos é um modo que depende única e exclusivamente de você, aonde teoricamente se você vai bem é mérito seu, ou se você vai ruim é culpa sua. Isso não é bem assim, não funciona dessa forma, pois embora ele não tenha um matchmaking fixo, igual a ranqueada e igual trios, você fica completamente perdido e sem saber como jogar na grande maioria das vezes. Há partidas que claramente você não vai conseguir durar mais que 5 ou 6 gunfights, porque você tá brigando toda hora com predadores e players de uma habilidade muito alta. Isso quando não você morre logo no início das partidas. Mas também há, por outro lado, partidas onde você consegue ir extremamente bem, e quando eu falo extremamente bem é pateticamente bem, ao ponto que se torna ridículo as suas disputas contra outros jogadores. Por exemplo, essa partida que vocês vão assistir. Tem horas que você amassa geral e literalmente domina o lobby todo, e em outras tu cai e já morre pra uma Horizon ou Alter de Havoc Dourada com já 20 mil kills só nessa temporada. É muito nítido que existe uma inconsistência no pareamento das partidas pro solo. Isso me leva a crer que exista sim um sistema de pareamento ali embutido acontecendo pra este modo solo, por mínimo que seja, mas ele existe. A grande questão é que pra uma parcela de jogadores, eles não conseguem se manter em nenhuma das ocasiões, tanto quando há vários tryhards nas partidas, e nem quando os lobbies estão um pouco menos frenéticos e mais tranquilos. E isso não me surpreende em absolutamente nada desse jogo, pois como a gente já conversou lá no início do ano, existe um fator que implica crucialmente pra experiência do Apex, que é ele ser um jogo velho. Eu sinto que desde as últimas três temporadas lançadas, 18, 19 e 20, ou até 17, dependendo do seu modo de pensar, nós não estejamos em grandes posições justas de reclamação contra o respawn, ou contra conteúdo de fanservice, pois foram ótimas temporadas e com um tal fanservice que a gente nunca viu nas outras 17 seasons, ou 16 que seja. No entanto, isso não isenta o Apex do rótulo de um jogo velho. A forma como as pessoas jogam e interagem na gameplay do Apex Legends é sempre a mesma, e vai ser a mesma. A receita do jogo é uma só, o estilo do game é um só, que é por inclusive isso que ele não agrada em algumas outras regiões, e o Brasil infelizmente é uma delas, mas o ponto não é este, e sim que, por ser um jogo velho, quanto mais tempo as pessoas passarem aqui, mais fortes e experientes esses jogadores que estão aqui vão ficar. O lado ruim disso é que quanto mais o tempo passa, maior o skill gap se torna entre um jogador iniciante, um cara que está começando, e um intermediário ou um avançado. É perfeitamente comum as pessoas começarem a jogar o Apex Legends e detestarem nas dez primeiras partidas, porque o game não oferece um sistema de proteção ao iniciante. Consequentemente, o cara que tem um KD bem baixo, mas joga o game desde o início do Apex, ele cai contra esse novato, e isso se torna péssimo para quem está começando no game, mesmo que o cara tenha um KD geral baixo. Às vezes, hoje o KD de temporada dele não condiz com o KD geral, ele está aqui há tanto tempo que o KD dele não vai aumentar ou diminuir. Eu posso jogar 20 partidas que sejam de uma forma péssima, ou 20 partidas de uma forma excepcional, que as minhas estatísticas gerais da carreira do Apex, a minha conta, não vai ser alterada em absolutamente nada. É muito complexo e delicado isso, ainda mais porque o pareamento do matchmaking está funcionando horas com o KD de temporada e horas com o KD geral. Mas quando você nota que a Respawn pegou o pior desses dois mundos e colocou em um único modo, que é o modo solo, você começa a entender os diversos porquês que a chegada deste modo, que foi tão esperado assim, não surtiu o devido efeito que todos esperavam. Isso fora um outro ponto que eu pensei diversas vezes se valia a pena comentar em vídeo, mas acredito ser válido até para as pessoas entenderem o conceito do que significa o cenário gaming hoje em dia. Ninguém mais pode ser jogador ruim, cara. Ninguém aceita ser ruim. O conceito de jogo multijogador mudou de uma forma tão patética que ao longo do tempo transformou as pessoas em pseudo-pro-players ou pro-players de opinião ou pro-players de comentário. Sobre as pessoas serem más perdedoras, na grande maioria das vezes, isso não é segredo pra ninguém. Mas eu vou te contar um ocorrido pessoal, né? Ou seja, algo que tem me afetado. Não tem me afetado, mas eu estou presente e você conclui da forma como você quiser sobre o quanto que isso se tornou mais evidente e o quanto, talvez, o sistema, a ferramenta matchmaking tenha colaborado pra que as pessoas se tornassem assim. Pra quem não sabe, eu tenho oferecido um serviço de Masterclass aqui no meu canal. Eu só não divulgo tanto ainda porque eu não tenho certeza se quero transformar isso em algo sólido ou apenas experimental. O fato é, pessoas estão gostando e pelo valor de 50 reais, eu acho que tá legal a oferta. Só que pra minha surpresa, o que tem acontecido nas Masterclass minhas são situações onde as pessoas utilizam de todas as justificativas... Pessoas que me pagam. Utilizam de todas as justificativas possíveis pra ocupar os resultados não satisfatórios e a performance delas. É sempre a mesma coisa. A culpa é do matchmaking, a culpa é do server de São Paulo, que só tem tryhard, segundo eles. Eu não sei porque eles não mudam, mas enfim. A culpa é das armas de energia, a culpa é de algumas lendas, é a falta de aleatórios decentes, que no time deles só cai gente ruim, os mapas são ruins... Cara, é absolutamente tudo culpa do jogo. Não existe o aceitar que eu sou ruim e eu preciso melhorar. A culpa é exclusivamente de fatores externos. Eu não digo que isso é culpa apenas do matchmaking, pois a indústria também tem a sua parcela de culpa. Quanto mais um jogador se sentir confortável e apresentar ótimas performances pra ele, na cabeça dele ele tá jogando bem, mais tempo ele vai passar no jogo e, consequentemente, pasme ou não, mais dinheiro ele vai poder gastar com skins e cosméticos. Se tu quer saber pra que serve o matchmaking do jogo, ou de qualquer outro jogo, é pra isso. Talvez a ponta solta do solos foi não conseguir trazer um meio termo, até porque não tem outros meios termos, se você não tem aleatório, é você e você ali, ponto. Então isso torna muito mais evidente ou mais agressivo, visto que pra funcionar o matchmaking no solos teria de separar os jogadores ruins e os bons, pra valer a pena. O problema é que quando você coloca jogadores ruins contra outros ruins, você vai ter o mesmo problema de separar jogadores bons só com outros jogadores bons. As partidas não duram, o âmbito competitivo fica alto demais pra todos e o que era pra ser algo extremamente casual e divertido, fica um cenário maçante e repetitivo. Não é sobre hoje o assunto matchmaking, em sim o que acontece dentro dos solos. Por que você está tendo uma péssima experiência com os solos? Ou por que talvez você está gostando tanto dos solos? Não é querendo puxar agora, atenção pro X Defiant, mas eles cravaram a prova na cara da indústria de que as partidas casuais funcionam muito bem, sim, sem um sistema de matchmaking. Pra quem não sabe, esse jogo é completamente livre de um pareamento por habilidade, diferente do COD e do Apex. E pra surpresa de zero pessoas talvez, o jogo está fluindo legal. As partidas são todas diferentes umas das outras, o gameplay core é divertido e tudo isso sem um sistema de janela entre os players. E há o outro fator que a gente já sabia que iria acontecer quando um modo solo chegasse pro Apex, que seria o pick rate de determinados elementos, né? Quando a gente fala Havoc e Horizon, tu entende perfeitamente que não existe uma questão de preferência. É quase que obrigatório você utilizar uma Havoc pra brigar de inimigos de frente, ou com o de frente. Se você não gosta da Havoc, pelo menos você vai dar uma chance pra ela, porque ela te dá chances maiores de você vencer o 1v1. E pra quem joga, claro, o Bendy Horizon consegue seu destaque na boa maioria das situações devido ao kit dela. Eu já imaginava, acredito que vocês também já imaginavam que isso iria acontecer, mas eu não contava com o abuso de algumas armas, né? Como que ficou o lance da Havoc? Não é só a Havoc, a gente tem Havoc, tem RE-45, a Mozambique, por mais incrível que pareça, tem muita gente fortíssima utilizando ela nos solos, a Volt SMG e por aí vai. Em breve, inclusive, eu vou postar uma bomba pra vocês que eu peguei de Dual RE-45. Não significa absolutamente nada, além de uma evidência da forma como está o modo solo. Eu já comentei isso na primeira semana dessa season e vou falar de novo pra vocês. A forma como a gente joga o solo é completamente diferente da gameplay base do Apex que a gente conhece. Só que nessa primeira semana que a gente teve o solo, eu tinha pouca propriedade por justamente jogar apenas uma única semana. Eu estava adorando. Hoje eu não tenho mais a tanta diversão no solo, mesmo em boa performance na maioria das partidas, cara. O problema não é fazer resultados legais, não é pegar bomba e sim da diversão da coisa. É muito diferente, se torna o Apex que não é o Apex que eu aprendi e eu me diverti jogando. O pessoal na live da semana passada, muita gente, tipo, na bomba que rolou, muita gente falou, pô, o solo era o que estava faltando pro win. Não, não era, cara. Não era o solo que estava faltando. Não tá mais legal, entende? Um outro exemplo, o novo map update da Lua Quebrada. Lançou. Tem algumas coisas ali que são chatas, mas tem algumas coisas que dá pra aproveitar. Eu não conheço nada do mapa porque eu só tô jogando solos, é um modo de tempo limitado pra trazer conteúdo pra vocês. Só que o server inteiro em todas as partidas só cai em zona de quarentena. Fica todo mundo caindo no mesmo local e é isso. Tu mata, 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 morre, mata, morre, mata, morre, 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 mata e morre. Só que você não sai dali, porque o jogo do solo não funciona em outro lugar naquele mapa. Este é um dos exemplos que eu me refiro quando este modo solo não é o Apex que eu conheço. Eu não acho que seja de todo ruim. O modo serviu pra eu treinar e me colocar em desafio com muita gente boa em boa parte da situação. Então é absurdamente recompensador você cair no X1 contra um Predador e matar esses caras ou pegar muitas kills em partidas mais tranquilas que seja. Só que satura. Não são partidas diferentes. É mais do mesmo todas as partidas praticamente. Ou é uma partida mediana, ou uma partida muito boa que tu vai pegar facilmente 17, 15 kills ou bomb. Ou tu vai pegar 5, 6 kills de um modo muito suado porque você vai ter que brigar com outras pessoas que estão realmente no teu nível ou de nível maior que o seu. Entende? Não existe outros cenários ou um outro cenário além desses três. É só essas três situações a experiência do solo. E infelizmente pra grande maioria das pessoas e em grande maioria das situações esse é o pessoal que acaba se frustrando, que acaba caindo em quase todas as partidas e não se dando tão bem, não conseguindo jogar de uma forma tão satisfatória quanto o Trios não tão liberta quanto o Trios. O que me faz crer que ele não seja ou não se torne um modo fixo. Acredito que a Respondeira vai voltar com o Duos depois que eles fazerem o teste do Quads, né? A gente vai ter o modo Quads nessa Season. Até porque eu não sei o quão benéfico pro jogo o solo pode ser a longo prazo. Pra mim foi muito bom a princípio. Continua sendo no quesito de satisfação de gameplay, o resultado de gameplay. Só que eu como, pô, me desculpa se você não me vê dessa forma, mas a comunidade que se criou com este canal eu me sinto um porta-voz dessa comunidade. Eu me sinto em alguns momentos na responsabilidade de falar algumas coisas. Então não dá pra eu falar da minha experiência única e casual que seja ou até da forma como eu jogo só pra mim, sabe? Tipo, falar, ah, pra mim tá bom. Não é assim que funciona. Eu acho que o estilão dos solos e as mudanças que você precisa fazer pra jogar bem já saturam um pouco. Isso falando do meu modo de pensar e o que as pessoas estão tendo de retorno dele. Eu quero muito claro saber a opinião de vocês, lembrando sempre de respeitar o colega que compartilha de um pensamento diferente ao seu. Eu vou ficando por aqui, mas essa semana a gente vai ter bastante conteúdo de Apex e X Defiant. Eu conto muito, muito, muito com o seu like caso você tenha gostado desse vídeo opinativo. E é isso, beleza? Muito obrigado por ter assistido. Grande abraço, fiquem bem. Bye bye now.